Olá, estudantes! Continuamos as nossas discussões aqui na disciplina Metodologia e Desenvolvimento de Materiais Didáticos para o Ensino. Na aula anterior, nós falamos de uma forma geral sobre metodologias de ensino e eu disse, inclusive, que nós iríamos dedicar uma aula só para discutir um tema que vem aparecendo bastante aí nas discussões na área educacional, que são as metodologias ativas. Então, o que seriam essas metodologias ativas, quais exemplos nós conhecemos e como que nós podemos utilizar na nossa prática docente as metodologias ativas. Então, nós temos algumas definições do que seriam essas metodologias ativas. Então, Bachini e Mohan, 2018, definem que as metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem. Então, aqui tem algumas palavras chaves para que a gente possa entender o papel do estudante, o estudante participando de forma ativa em sala de aula, participando. Então, o estudante não vem para a aula, senta, ouve o que o professor está expondo, anota, copia o que o professor passou na lousa. Não, o estudante precisa também participar, questionar de forma bastante ativa durante o decorrer de uma aula. E para Neves, a cultura da passividade, que é olhar, ouvir e anotar, deve ser substituída pela cultura da interatividade. Analisar, debater, resolver problemas e participar ativamente. Bom, o que isso tem relação aí com a metodologia ativa? Hoje, nós falamos sobre essa interatividade, o mundo está conectado, as pessoas interagem, notícias e fatos que ocorrem do outro lado do planeta em segundos já aparecem na rede para o mundo todo. Então, os nossos estudantes, eles estão em um mundo bastante tecnológico, eles estão em um mundo bastante interativo. Por que será que a escola continua ainda desenvolvendo aquele papel transmissivo e passivo? A escola não tem que estar adequada ao seu atual contexto? A escola não deve incorporar as suas metodologias, o que ocorre aí no mundo? Então, essa proposta aí das metodologias ativas, elas também vêm de encontro com esse contexto atual, que é promover aí a participação desses estudantes em processos de tomada de decisão, em análises, em reflexões, para que ele possa ativamente pensar sobre um determinado tema, sobre um determinado conteúdo e então elaborar as suas próprias interpretações a respeito desse assunto. Por isso que as metodologias ativas aparecem aí como um tema de destaque atualmente, quando nós falamos aí sobre algumas questões da área educacional. Porque percebe-se que esse modelo mais antigo do professor transmitir conhecimento e o aluno simplesmente ouvir, não está mais adequado ao contexto atual e às características dos nossos estudantes de hoje. Uma criança já desde a ter idade já interage com aparelhos tecnológicos, com aplicativos de celular. Então, como é que nós podemos aproveitar isso de uma forma planejada e organizada para promover uma aprendizagem mais significativa? Então, as metodologias ativas, elas aparecem como meios de aprendizagem mais interativos e envolventes em sala de aula. Elas têm a característica de despertar o protagonismo do aluno e impor uma remodelação ao papel do professor. E aqui é muito interessante nós pensarmos um pouquinho sobre o papel do professor. O professor não deixa a aula a critério do estudante. O professor vai ter que organizar uma série de situações de ensino. Ele precisa de um planejamento muito cuidadoso para conduzir o estudante a essa participação. Porque também, historicamente, os estudantes, eles estão acostumados a vir para a sala de aula e esperar que o professor coloque aí o conteúdo. Então, também o papel do professor também é questionado aí dentro das metodologias ativas. E nós temos vários exemplos de metodologias ativas que podem ocorrer aí em sala de aula. Como, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem entre pares, a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida, gamificação, dentre vários outros. E isso vai depender aí dos objetivos da aula para que o professor selecione a melhor metodologia ativa a ser utilizada. Então, nós partimos da premissa de que apenas ouvir o conteúdo, apenas ouvir aquilo que o professor está trazendo ali em sala de aula, não é suficiente para a aprendizagem. Inclusive, existem vários estudos na área educacional que focalizam aí o como as pessoas aprendem, que mostram que somente ouvir não é o suficiente para a construção de uma aprendizagem significativa. Que os alunos muitas vezes precisam ouvir e praticar, ouvir e explicar, eles precisam desenvolver outras atividades para que essa aprendizagem possa ser mais significativa. E as metodologias ativas, elas vêm nesse contexto, porque elas propõem outras atividades para o aluno. Então, o aluno, ele vai se envolver para resolver um problema, ou na sala de aula invertida, ele precisa estudar um tema antecipadamente, colocar questões e vir para a sala de aula com essas perguntas para o professor, porque o professor não vai chegar e vai ministrar uma aula expositiva, ele vai conduzir a aula a partir de perguntas e de questionamentos e dúvidas, a partir desse estudo prévio que os alunos realizaram. Então, as metodologias ativas, elas questionam o papel do aluno e o papel do professor dentro daquela metodologia tradicional que o professor transmite e o aluno ouve. Então, o aluno vai desempenhar um papel diferente, mas o professor também. Bem, ambos irão desempenhar papéis ativos em sala de aula. Então, as metodologias ativas, elas se constituem mecanismos didáticos que colocam o aluno direto, direta e ativamente no centro do processo de aquisição do conhecimento, pois concentram o ensino e aprendizagem no fazer para aprofundar o saber. É muito interessante essa definição aqui, colocando o aluno no centro do processo educativo, porque até então o centro da aula era o professor. Inclusive, as salas de aula antigas, elas tinham aí um tablado, o professor ficava em cima do tablado, os alunos todos voltados, olhando para o professor. Ele era o centro da aula. Hoje, colocando aí as metodologias ativas, o principal personagem da aula é o aluno. Como que o aluno interage, que perguntas o aluno faz, como que ele vai construir o seu conhecimento. Inclusive, a organização da sala de aula em uma metodologia ativa, ela modifica. Muitas vezes os alunos estão sentados em círculos, outras vezes estão interagindo em pares, em duplas. Inclusive, a organização de sala de aula modifica para atingir o propósito na aplicação dessa metodologia ativa. As metodologias ativas, elas também se ancoram em estudos, como eu falei para vocês, sobre a aprendizagem, que demonstram que um aluno que apenas ouve aquilo que o professor está explicando, ou ele apenas lê, ele pode construir uma certa porcentagem dessa aprendizagem. E à medida do momento que esse aluno é colocado a realizar outras atividades, como praticar, explicar para os outros, esse aluno vai exercitando outras habilidades e com isso ele aprende de uma forma significativa. Se pensarmos nas nossas próprias características, quando você ouviu alguém explicar sobre um determinado assunto, você fala, ah, eu entendi. Aí pedem para você explicar para outra pessoa. E às vezes, quando você tem que explicar para outra pessoa, você fala assim, ah, acho que eu não entendi muito bem isso. Então, quando você tem que mobilizar alguns outros conhecimentos, algumas outras habilidades, é que muitas vezes você percebe que talvez aquilo que num primeiro momento parecia muito claro para você, não está tão claro para explicar para outra pessoa. Então, você volta a rever aquele assunto, você pergunta para alguém, tira alguma dúvida. Então, quanto mais habilidades os alunos exercitarem, mais eles podem compreender se o entendimento foi correto ou não. Então, as metodologias ativas, elas também levam como parâmetro esses estudos sobre a aprendizagem. Bom, parece, né, fica a impressão de que essa discussão sobre metodologias ativas é uma discussão muito recente. Mas, na verdade, quando a gente vai verificar aí alguns estudiosos e algumas teorias, como, por exemplo, as teorias construtivistas, as naturalistas, elas já falavam sobre esse papel ativo do estudante. Elas já colocavam o estudante como o centro da atenção de uma aula. Elas já colocavam o estudante como um ser que precisa interagir para melhor compreender, para melhor construir as suas aprendizagens. Então, nós já temos estudos anteriores que não utilizavam essa nomenclatura, o uso de metodologias ativas em sala de aula, mas que, na verdade, traziam esses elementos, traziam essas reflexões para que a gente possa pensar no nosso contexto de sala de aula. Eu fico pensando muito como que a gente interage com esses alunos que chegam à escola, sendo que fora da escola, eles têm uma interação com muitas coisas, né? Com os colegas, com o computador, com jogos eletrônicos. Hoje, as crianças jogam online com crianças de várias partes do mundo. Então, eles têm uma rede de interações. Aí, eles chegam na sala de aula e nós não temos essa rede de interações. Seja entre eles, seja deles com o conteúdo que o professor está trabalhando, seja deles com uma proposta, né? A gente quer sempre aquela aula naquele modelo antigo. Então, será que a gente realmente está trazendo coisas que possam motivar a aprendizagem dos nossos estudantes? Então, nós temos que pensar nesse contexto e como melhor aproveitar as aprendizagens. Então, dentro dessa proposta aí das metodologias ativas, como eu falei para vocês, o papel do professor e o papel do estudante, eles são diferentes, né? São papéis diferentes do modelo tradicional que nós conhecemos. Parece, num primeiro momento, né? Que por o aluno ser o centro aí das atenções, tudo está voltado para ele e o professor vai ficar ali aguardando o aluno ali a construir o seu conhecimento. Não, muito pelo contrário. O professor, ele tem que organizar uma série de situações para fazer com que o aluno possa interagir. Então, se o professor vai trabalhar aí com um problema em sala de aula, aprendizagem é baseada em problemas, ele precisa selecionar um problema significativo naquele conteúdo, ele precisa ter perguntas aí para motivar os alunos a buscarem, ele precisa entender se aquele problema vai ser significativo também para o aluno. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, o tema água. Eu não vou chegar em sala de aula e falar, lá é a água, como que a água é, a molécula da água é formada, as características físicas da água. Não, eu posso chegar com um problema. Eu posso trazer, por exemplo, a ocorrência das chuvas, a ocorrência das enchentes. E então, a partir do problema, esmiuçar aí as características da água, por exemplo. Mas, para fazer isso, o professor precisa estudar, o professor precisa planejar, o professor precisa organizar, o professor precisa motivar os estudantes. Então, não é só o papel do estudante que mudou, o papel do professor também. Então, o professor, ele será um mediador desse conhecimento, ele precisa buscar novas experiências educacionais, ele precisa planejar, testar e inovar os processos educativos. Então, não cabe apenas uma modificação para o estudante. Já o estudante, ele exerce o papel de protagonista da sua própria aprendizagem, ele vai desenvolver uma aprendizagem ativa, ele deve participar, questionar e construir, porque a metodologia ativa não funciona também se o aluno ficar apenas ouvindo de forma apática o professor em sala de aula. A postura do estudante também tem que ser ativa em sala de aula e nem sempre isso é simples. Então, tanto o professor como o aluno participam ativamente da aula, eles precisam ter aí uma postura mais proativa em sala de aula, eles precisam desenvolver um senso de responsabilidade, é de responsabilidade do professor e do estudante a construção dessa aprendizagem. Realmente, essas aulas, elas estimulam a criatividade, não só do aluno, mas do professor. O professor precisa ser bastante criativo para desenvolver uma aula diferente dos modelos tradicionais que ele está aí acostumado. Nós temos vários exemplos de metodologias ativas, desde a problematização, aprendizagem em equipes, aprendizagem baseada em projetos, a gamificação, a sala de aula invertida, o ensino híbrido, estudo de caso, dentre outras metodologias. O que nós temos aí como aliada nesse processo são as tecnologias da informação e comunicação. Então, quando nós falamos aí de uma sala de aula invertida, organizar um ambiente virtual, textos de leitura, vídeos curtos para os alunos estudarem anteriormente o assunto, simulações, outras interações para que o aluno se aproprie daquele conhecimento são importantes. E nesse caminho, as tecnologias auxiliam muito. O que nós fazemos aqui na Univesp também é disponibilizar conteúdos para vocês estudarem no decorrer da semana, os textos. Então, nós usamos um pouco das metodologias ativas, como a sala de aula invertida, por exemplo. Vocês podem ler um texto e depois assistir essa videoaula de explicação aqui sobre o conteúdo. Então, as tecnologias da informação e comunicação auxiliam muito nesse processo aí de uso das metodologias ativas. E, por fim, eu gostaria de falar que não apenas o fazer, o fazer metodológico do professor precisa modificar, mas também a sua concepção de avaliação. Não faz sentido eu organizar uma aula problematizadora, questionadora e continuar com modelos de provas que cobram aí a memorização de alguns conteúdos. Então, também os modelos de prova precisam abarcar essa memorização. Os modelos de prova, as avaliações também precisam abarcar essa participação ativa do aluno. Precisam abarcar também que uma mesma pergunta pode receber respostas diferentes. Então, a avaliação, ela também passa por um processo e ela deixa de ser o final. E ela passa a ser concebida como um caminho. O professor acaba observando aí como que os alunos estão interagindo, participando ativamente durante esse processo e acaba redirecionando as suas aulas. Então, o planejamento é feito de uma forma diferente, a condução da aula e, por fim, também os processos avaliativos, eles também se modificam. Pois bem, nessa aula, então, nós conversamos um pouquinho sobre as metodologias ativas, algumas características e alguns exemplos. Cabe ao professor selecionar a melhor metodologia para utilizar em sala de aula. E voltamos com as nossas discussões na próxima aula. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto